Este vídeo tem um intuito apenas didático e informativo. Não é de maneira nenhuma recomendações de compra ou venda de ativos ou derivativos do mercado financeiro. O uso das estratégias mostradas nesse vídeo é de total responsabilidade do espectador e jamais poderá responsabilizar o representante desse canal por eventuais perdas ou prejuízos. Fala traders, tudo beleza? Tudo tranquilinho? Beleza, né? Que bom. Bom, gente, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu já tinha falado sobre esse robô pra operar Forex, né? Ele tá rodando muito bem no ouro. Aí eu já tinha até feito um vídeo mostrando ele rodando no euro dólar, né? E... Aí ele foi muito bem, foi acho que um mês, uns 40 dias de teste na conta demo e agora eu resolvi colocar ele na conta real, tá bom? Então pra mostrar pra vocês que ele tá na minha conta real aqui da Zero Markets, né? E nesse momento ele tá fazendo aqui 8 dólares. Ele já chegou a fazer aqui, ó, esse MFE aqui, ó, o tanto que ele fez, né? O máximo que a operação gerou. E o MAE é o máximo que a operação ficou negativa. Então ele já chegou a ficar 12 dólares. Então quem conhece o robô 70x70 sabe que ele vai sair na média, né? Mas eu vou mostrar pra vocês tudo bonitinho depois da vinheta. Beleza, voltando aqui, né? Bom, gente, antes de mais nada, se você não for inscrito no canal, se inscreve aí. Dessa forcinha pro trader aqui. Aperta o sininho pra receber as notificações e deixa aquele like perfumado pra ajudar o nosso trabalho aqui no YouTube, tá bom? Então, assim vocês me estimulam a trazer esse conteúdo gratuito. Ó, o robô gratuito, né? Já tem bastante informação aqui no canal sobre ele. E pode usar à vontade, não tem limitação. Eu vou deixar uma playlist. Porque o que acontece? Eu uso ele muito no ouro. Desculpa. E quem me segue há mais tempo sabe que ele é muito bom no ouro. Eu tomei uma pancada, tá vendo? Eu tomei uma pancada esse dia e ele perdeu mil dólares porque eu deixei ele rodando no payroll. É um erro básico, gente. Dia de payroll, tem que desligar o robô. É a primeira sexta-feira do mês. No caso de março agora, né? Estamos em março. O payroll vai ser essa sexta-feira. Vai ser a segunda sexta-feira do mês. É atípico, né? Mas vai acontecer. Então, o meu tá desligado pra não operar sexta-feira. Então, pra não correr erro isso. Como o meu fica rodando na VPS, né? No computador na nuvem. Então, eu tenho que ter esse cuidado. Porque, às vezes, eu não vejo. Ele fica lá, né? Eu nem vejo. E se você não sabe o que é um computador na nuvem, eu vou deixar um vídeo no card aqui em cima. Você assiste lá. Que é um vídeo onde eu ensino como ter um computador na nuvem. É a melhor coisa. Pra quem opera com robô, gente, é a melhor coisa que tem. Porque fica lá na nuvem. Não tem que esquentar a cabeça. Configurou ele bonitinho. Ele fica ligado lá 24 horas por dia. Então, não tem problema. É muito bom do que ficar ligando o computador em casa. Pelo menos eu prefiro, né? Então, aí, ele tomou esse tomo. Mas ele estava mil dólares negativo. Pode ver que ele já se recuperou mais de 750 dólares. Então, o robôzinho está indo bem pra caramba. Ele está se recuperando. Deixa ele aí. Agora ele está na operação negativa, né? Mas vocês já sabem. Que quando ele se afasta da média e o MFI aqui embaixo fica abaixo. Fica sobre... Abaixo de 20, né? Fica aqui sobrevendido. Então, ele vai realizando compras e sai no retorno à média. A mesma coisa acontece com o do Eurodólar. Aqui, ó. No Eurodólar, mesma coisa. Ele se afastou pra... Nesse caso, foi uma operação de venda, né? Ele se afastou pra cima das médias. E o MFI ficou acima, né? No nível de sobrecomprado. Então, ele vendeu pra buscar a média. Então, quando ele tocar na média aqui, ele vai realizar. Agora está em 8 dólares e 28. Eu acho que ele acredita que essa operação vai dar uns 10 dólares. Está bom pra caramba, né? 10 dólares vai dar em torno de 50 reais. Está ótimo. E... Então, é isso. Como ele está vindo muito bem no ouro. Ele vai muito bem no ouro, esse robô. E... E ele estava indo na conta demo. Ele foi muito bem no euro dólar. É... Fiquei muito feliz com o resultado. Então, eu resolvi colocar na conta real e compartilhar com vocês. Que ele está aqui na conta real. Estou mexendo aqui. Não é Photoshop, está vendo? Na conta real. E... E... Ele só funciona em... Até agora, só em fórex. Eu coloquei no mini índice, mini dólar. Ainda não achei um ajuste pra ele rodar legal no mini índice, mini dólar não. É... Não sei o que está acontecendo. Talvez tem que mudar o período das médias. Eu ainda estou estudando ele. Assim que ficar bom, eu coloco. Mas ele tem que rodar no euro dólar ou no ouro, né? No shaw USD. E pra você operar isso aqui, gente, tem que operar em fórex. Tá bom? Se você não sabe o que é fórex, eu estou falando inglês aqui. Se você não entende o que é fórex, fórex é o maior mercado do mundo. É o maior mercado. O pessoal costuma falar até que é um mercado que nunca dorme. Porque ele trabalha de segunda a sexta-feira. É... Ineterruptamente, né? Ineterruptamente. Ele não para. Ele para ali das 11h50, 11h55 da noite. Aí volta a meia-noite e cinco pra dar um... Pra dar aquela... É... Fechamento de um dia e abertura do outro. Mas é só esses 10, 15 minutinhos que ele dá aquela pausa e depois volta de novo. Então, se você opera B3 aí e não tem tempo pra operar B3, B3, opera fórex, que é a melhor coisa que tem. Eu estou operando mais fórex, meus robozinhos mesmo no Rulifórex. Tem um outro rodando na B3 aqui, mas... A B3 está muito cara. Muita taxa de estar deixando de emolumentos lá. Eu estou achando muito caro. Aqui em fórex, não. Se você tiver uma conta que nem na Zero Market, que é a corredora que eu indico, né? Você paga lá cinco centavos. Se for na Super Zero, né? Conta Super Zero. Você paga cinco centavos pra entrar na operação por cada micro lote, né? Que é esse daqui, ó. O micro lote. E se você... Eu estava falando, né? Se você não sabe... Vou deixar um vídeo aqui no card. Pra quem não conhece fórex, aprende lá, né? É um videozinho que fala tudo sobre fórex, né? É o básico, mas dá pra você já entender e já começar a operar, tá bom? Muito, muito bom, gente. E aí você abre uma continha na Zero Market, que é uma corretora super confiável. Muito confiável mesmo. Eu faço saques, né? Em Pix e cai na minha conta bonitinho. Nunca tive problema com eles. Às vezes que eu tive um probleminha com a plataforma, eu chamei no WhatsApp. O atendimento foi em português. Muito bom, gente. Corretora muito boa. Eu indico sem medo de ser feliz. Então, quem me segue há mais tempo sabe que a gente trabalha junto com a Zero Market aí. É uma corretora impecável. O atendimento deles é impecável. Beleza? Então, lá no vídeo eu mostro pra vocês como que abre uma conta bonitinho. E se você quiser ter esse robô tanto pro ouro, né? Que é esse daqui, o Shaw USD. Tanto pro dólar. É exatamente o mesmo robô, gente. Só vai mudar o ajuste. O ajuste do euro dólar é um pouquinho diferente. Eu vou deixar pra download no primeiro comentário desse vídeo o ajuste desse robô euro dólar. Mas se você quiser ter o robô e não sabe, eu não sei nada como ter o robô. Não entendo. Então, eu vou deixar uma playlist que vai estar no card aqui em cima. Vocês assistem lá, tá bom? Essa playlist é lá do meu outro canal. No canal educativo, né? No canal educacional. Que são os vídeos mais longos. Mas voltado pra educação mesmo. E se você não for inscrito naquele canal, você escreve lá também, né? Dá essa forcinha pra nós aqui. Lá eu ensino passo a passo. Desde quando você abrir a conta na corretora. Também até você contratar. Contratar, entre aspas, né? O robôzinho é gratuito. Mas se você tem que fazer uma continha lá no site da Robot Crowd. Eu ensino bonitinho, passo a passo. Como coloca o ajuste. Tudo bonitinho pra ele funcionar. Como tem que funcionar. Beleza? Mas prestem atenção. A instalação é igual. A mesma coisa. A diferença está aqui no ouro. Ele roda em 30 minutos. Tá vendo aqui? Tá em M30. Dá pra ver aqui embaixo. E o ajuste do ouro é o ajuste do ouro. Não pode confundir. No euro dólar, ele vai rodar em H1. São candles de uma hora. E o ajuste dele é do euro dólar. Tá bom? Ele vai estar aqui. Arqueiro, 70 por 70 MFI. Euro dólar. Beleza? Então, não confundam isso. Porque se você colocar o robô em um e no outro e confundir, pode dar erro. Não é que dá erro. De repente, não vai funcionar como a gente espera. Tá bom, gente? Então, o download desse ajuste que eu estou usando aqui, que está funcionando bem, eu vou deixar no primeiro comentário pra vocês. Tá bom? Então, é isso. Era só pra falar que ele está indo aqui bem. Já coloquei na conta real. O pessoal estava esperando. Quem opera com o robô estava esperando eu mostrar. Lógico que o criador tem que colocar a prova. Não adianta eu falar assim, é bom, é bom, é bom e ficar rodando só em conta demo. Não, é bom, põe na conta real. Vamos ganhar dinheiro de verdade. Não é não? Beleza, gente? Então, o assunto do vídeo era esse mesmo. Vou mostrar pra vocês o robôzinho, né? Aqui rodando na conta real. E se você não tem conta em Forex, abra na Zero Market, né? Dá essa ajudinha aqui. A gente tem essa parceria aqui, o canal com a corretora. E aprenda a operar em Forex, que é muito bom, gente. É um mercado fantástico, igual eu estava falando antes. Ele é bem mais barato de operar do que a B3. E você pode operar de madrugada, de noite, a hora que você quiser praticamente. Menos de final de semana que ele está fechado, é sábado e domingo. Mas no domingo, por volta das 8 horas da noite aqui no Brasil, ele já começa a rodar. Aí, se de repente não quer assistir o Fantástico na Globo, ah, vou operar um pouco de Forex. É bom, no domingo, assim que abre o mercado, ele está com bastante volatilidade. Dá para pegar uns movimentos muito bons. Beleza? Gente, obrigado. Se você ficou no vídeo até aqui e não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Dá essa forcinha pra mim, né? Ativa o sininho pra receber as notificações. E dá aquele like perfumado pra ajudar o nosso trabalho aqui no YouTube, né? Pra me estimular a continuar trazendo esses conteúdos gratuitos e conteúdo de qualidade pra vocês. Tá bom? Gente, brigadão mesmo. Se puder, abre a continha na Zero Market, também vai estar ajudando o arqueiro, né? O depósito por Pix, saque por Pix, o atendimento em português. Então, é uma corretora impecável, né? Como eu tinha dito antes. Super confiável, né? Pra você poder mandar seu dinheiro pra lá. Só tenho recebido elogios. Tá bom? Aí você ajuda nós aqui com a parceria. Gente, brigadão. Aproveitem o robozinho aí. Ele está indo muito bem. Eu acho que dá pra fazer aí uns 50 reais por dia, né? Na conversão aí. Vai 10 dólares por dia no Eurodólar. No ouro ele está fazendo em torno de 15, 17 reais por dia. Ou 17 dólares por dia. Às vezes mais. Eu coloquei 20 dólares de limite, né? Mas ele está batendo ali. Está ficando aí em torno de 19, 17 dólares por dia. Tá bom? Beleza? Então, eu acho que dá pra ajudar aí, né? Os dois juntos. Vamos arredondar aí pra 100 reais por dia, cada um fazendo. Tá ótimo. E é isso. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. Bons trades e bons ganhos. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.